O primeiro-ministro da Itália, Henri Coletta, conseguiu o que queria, a confiança do parlamento. Num momento em que a economia italiana tenta se recuperar, a política por lá, pelo menos, parece que vai seguir sem sobressaltos. Cristiane Ramalho, bom dia. Nessa queda de braço, vence Henri Coletta e perde aquele que um dia já foi o todo-poderoso Silvio Berlusconi, né? Bom dia, Eric, bom dia a todos. É verdade, o mercado financeiro reagiu bem a essa notícia, subiu quase 2% a Bolsa de Milão, né? E o governo de Henri Coletta sai fortalecido, né? Mas também fica claro quanto essa coalizão, essa grande coalizão que sustenta hoje o governo italiano, ela, na verdade, é frágil, né? Realmente foi uma grande derrota para Berlusconi, que obrigou o Leta a partir para o tudo ou nada, depois que cinco ministros do partido de Berlusconi renunciaram, mas, para surpresa de todo mundo, o partido sinalizou que ia votar a favor de Leta, pelo menos de maneira suficiente para sustentar o governo, e Berlusconi não teve outra saída a não ser apoiar ele também, o governo, no último minuto, né? Mas a grande derrota ainda pode vir com a perda do mandato de senador, que está para ser votada no Senado, depois que Berlusconi foi condenado por fraude fiscal. Eric. Falando ainda de política, mas agora num tom bem mais radical, na Grécia, o líder do partido de ultradireita, Aurora Dourada, foi para a cadeia, em mais uma tentativa do governo de desmontar esse grupo, que é classificado pelo próprio governo como gangue neonazista, né? Pois é, a justiça grega, depois de uma longa audiência, resolveu manter em prisão preventiva o líder desse partido, Aurora Dourada, o Nikos Mihaloliakos, e ele é acusado de envolvimento com crime organizado e suspeito de assassinato e de lavagem de dinheiro. E a polícia grega, né, para lembrar, está fazendo uma grande investigação no partido, depois da morte daquele rapper, né? Que era justamente um ativista contra a extrema-direita, que provocou uma onda de protestos na Grécia, né? Agora, o governo grego vem sim fazendo uma ofensiva contra o partido, que conquistou 18 cadeiras no parlamento, né? Nas últimas eleições, quase 7% dos votos. Agora, o partido nega que seja um partido neonazista e também nega qualquer envolvimento com a morte desse rapper. Eric. Ok, então, Cristiane, bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos.